Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar, o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD www.shaketradesoficial.com.br Se acompanha com a gente todos os dias, o mercado rolando aí e a gente tem 90, quase 100 vídeos gravados ali para você, com estratégias, conceitos, planejamento de trade, tudo que você precisa para começar a fazer os trades com responsabilidade. Quem está chegando e muita gente entrando no EAD, vocês que estão entrando no EAD, assistam os vídeos antes de ir para a conta real, vou fazer um plano primeiro, ajustar primeiro a mente aí, a observação para estar fazendo poucos trades no início e trades de lucro, os trades mais vantajosos aí para vocês. Todos os dias aí a gente vem para o mercado para fazer dinheiro e a gente tem que entender que existem várias formas de fazer dinheiro aí no mercado, várias estratégias e a gente tem que buscar a melhor forma da gente pensar a estratégia para a nossa conta. Às vezes a estratégia para a conta de uma pessoa não é boa para a sua conta, então serve isso aí antes de estar operando ou estar tentando replicar, às vezes, a estratégia de uma outra conta na sua conta, tem que entender bem isso aí no começo. Hoje, o mercado começou difícil aqui, segurando bastante aqui no início do dia, segurou uma vez, duas vezes, três vezes, aí rompeu, a gente pegou aqui esse trade aqui, quem fez parcial aqui, zerou a operação, se você não zerou a operação, você saiu no zero. Muita gente aqui, às vezes, querendo pegar o rompimento, a gente tinha um rompimento desse primeiro candle aqui, o tempo todo buscando rompimento desse primeiro candle, então ele deu o primeiro alvo, voltou, tirou no zero, novamente, venda, tentou romper, parcial, não vingou, voltou novamente, venda, parcial, aí ele voltou e tirou novamente. Aí, aqui ele deu uma venda, também voltou na cara aqui, stop no zero, ou já a gente já identificou a força e entrou comprando para buscar esse alvo. Depois a gente pegou essa vendinha aqui para tentar buscar esse ponto, mercado fraco, rompeu a linha de tendência, novamente repicou e rompeu o topo novamente, rompeu o topo, buscou o ponto e foi embora. Dá para andar contra a tendência nesses mercados? Dá sim, tá pessoal? Mas não dá começando a entrar na contra a tendência aqui, tá? Você identifica os topos, quando você identifica que já fez um topo, você tenta buscar aqui uma métrica de stop, que é acima desse ponto aqui, e a partir desse ponto aqui sim, dessa métrica de stop, você consegue entrar contra a tendência. Então você começa a vender aqui, ele dá um trade legal. Se você não sair, você toma stop ou você pode entrar na contra a tendência aqui, esse trade aqui pagou legal. Esse daqui não pagou porque foi no fechamento do mercado, mas esse aqui pagou legal. Se quiser ir contra a tendência, isso aqui é muitos pontos, né? Você observar a onda aqui do mercado, não rompeu aqui, rompeu o topo, você vai pegar o finaleira da onda aqui, e você conseguiria em vez de contra o preço, você ia a favor dele aqui. Só que é lógico, quando ele dá um sinal de reversão de fraqueza aqui, você imagina que ele vai romper e cair, e aí cada um tem um pensamento aí no momento, né? Só tem que tomar cuidado para não estar pensando e operando a tarde aqui, tomando risco desnecessário. Não que é ruim, tá? Eu estava operando a compra aqui, peguei essa venda aqui, fiquei segurando e peguei essa venda, mas assim, eu não estava fazendo nada e estava observando o celular, essa situação e acabei fazendo esse trade aí. O que a gente tem para amanhã? Mercado bem consolidado aqui, tá? Isso aqui é o meio do range. A gente vai estar buscando o seguinte aqui, ó, preço buscando esse ponto, se ele não buscar esse ponto aqui, se ele não buscar esse ponto, essa linha aqui, ó, se ele não buscar esse ponto, ele pode testar aqui, trabalhar mais uma vez aqui e depois vir buscar esse ponto. Passando esse ponto, ele pode testar aqui, trabalhar aqui, ó, trabalhar aqui, vir nesse fundo, fazer mais ou menos esse movimento, ou trabalhar aqui nessa região aqui, voltar a buscar topo. Ele pode já desse momento aqui, ó, testar esse ponto aqui e já buscar topo aqui, tá? Já buscar topo, ficar um bom tempo aqui trabalhando aqui nessa região. Passou, a gente vai com ele, segue a tendência com ele. Estou observando essas tendências desde lá de trás. Então, quando é consolidação, infelizmente, é assim que a gente vai trabalhando com ele. Aqui já abriu guepado na alta, né? Então, a gente seguiu e deu certinho para o estudo de ontem aí, quando, pelo fato de ele abrir no guepado aqui. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, o que a gente teve? O preço abriu. Abriu aqui, veio testar, testou o suporte. E logo no início do dia, a gente pensou na compra aqui, né? Fez essa venda, deu uma comprinha, voltou de novo, tá? Fez a comprinha, voltou de novo com tudo aqui. Aí, testou, não rompeu. A gente pensou na compra. Compra no suporte, compra no suporte. Ele deu sinalização aqui. Quem segurou aqui, pegou o trade inteiro. Conseguiu pegar o trade inteiro, fez parcial. Pegou o trade inteiro e já bateu as metas. Nesse ponto aqui, quando ele engolfou aqui, a partir desse ponto a gente teria as vendas. Só que a gente tem que aguardar, por quê? Porque aquilo consolidou, né? E é onde ele fica tirando também um pouco. Mas depois a gente observou a venda aqui. A gente queria fazer uma compra para ele romper esse ponto aqui. E casar a estratégia longa, tá? A gente queria pegar esse ponto para casar a estratégia longa. Só que o preço se manteve na tendência de baixo. Ela não rompeu a tendência. Então, a gente fica na venda, né? Rompendo esses fundos e vindo na venda. E por ele estar abaixo desse ponto aqui, também a gente... Abaixo desse ponto, abaixo desse ponto eu estou vendido. Eu fiz a venda aqui. Segurei a operação. Parcial. Aqui, a hora que ele testou aqui, a gente já sai da operação e vende de novo. E vende de novo. Parcial. Busca alvo aqui no ponto de correção. Nesse ponto aqui, ó. Desculpa, nesse ponto aqui. O que as pessoas tendem a fazer aqui? As pessoas tendem a querer buscar alta. E aqui nesse ponto aqui, tenta buscar compras. Aí o preço vai embora, né? É que tem um ponto de correção, a pessoa não corrige, né? E o preço vai embora e aí acaba estragando o ponto aqui. Tem que tomar cuidado, começar a verificar a tendência e ir com o preço. É muito mais vantajoso, tá, pessoal? Tem que ficar procurando fundos. E amanhã? O que a gente tem amanhã aqui nesse... Nesse dólar aqui? No dólar aqui é a seguinte situação. Mercado consolidadinho aqui. A gente está nessa consolidaçãozinha aqui. A gente pode pegar uma compra aqui nesse ponto. Ele pode vir testar aqui, né? A gente pega uma compra nesse ponto. Trabalha aqui nessa região. Aí ele pode trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui. Vamos ver se ele rompe. Isso aqui é o pullback nessa região. Se ele romper esse ponto aqui, a gente segue com ele. Segue com ele aqui. Tenta buscar o rompimento desse topo. Tá, e ganhar uma alta. Se não, ele rompe esse fundo aqui e volta a ficar consolidado, que é nessa região aqui. Volta a ficar consolidado nessa região. Passou desse ponto, ponto de correção, 5,480. Aí ele pode vir de uma vez o 5,480? Se ele é abriguepado aqui, sim. Tá? Ele pode vir com 5,480. Ou se ele abrigue com gap aqui, ó. Ele pode testar esse ponto. Não ultrapassar. Só dar uma testadinha aqui. Não ultrapassar. E ficar consolidadinho aqui, ó. Aí ainda vim fazer a correção. Alvo no ponto de correção. Vamos ficar atentos a essas situações. Se ele vai reverter aqui. Se ele vai continuar aqui na consolidação. E ainda buscando um pouco mais abaixo aqui no ponto de correção. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos observando essas situações. Aqui a gente passa as probabilidades da movimentação. E a gente acompanha junto com vocês todos os dias aí no EAD. Tá bom? Tá prestes a romper? Então, as pessoas tendem a querer achar o fundo, né? Mas, enquanto ele ainda estiver na tendência de baixa. A gente fica com ele na tendência de baixa. A partir desse ponto aqui, a gente vai buscar a confirmação de alta, tá? A partir desse ponto aqui, a gente busca uma confirmação de alta. E aí vai buscar os alvos aqui acima. Então, a gente vai ficar atento a esses pontos aqui. Deixar ele trabalhar aqui, deixar ele trabalhar aqui nessa região, às vezes. Depois pegar o C. Se romper a tendência, romper esse ponto, a gente faz a reversão. Ok? É isso aí, pessoal. Todos os dias aqui junto, aqui no estudo. Obrigado aí pelos likes. Obrigado aí pelos comentários. Vão pra cima. Estudar bastante. Pega os vídeos gratuitos aí na descrição do vídeo. Sobre plataformas, como abrir conta, como que é o início aí do iniciante no mercado, rotina do trader. Gravei uma operação de abertura aí pra vocês. Deixei disponível aí no Rotina do Trader de hoje. Espero aí que vocês gostem. Eu sei que vocês gostam, às vezes, de ver a operação inteira. E segue também o Rotina do Trader, que você vai aprender bastante coisa. E pegar bastante detalhe aí de pensamento. A gente tem que ajustar o pensamento, pra não ficar fazendo trade igual maluco. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu.